O jogo de pôquer piorou, atenção, partida para o quinto par do programa, a partida foi boa. Vai forçando Amílios, a primeira golação e bem aberto o penqueiro e entre eles o número 2 de free place. A quarta posição é de namorato de T. Vão passando a curva do paddock e Amílios é o ponteiro, desgarrou muito, foi lá fora o penqueiro. A um corpo dele vai correndo o número 2 de free place, terceira posição é de admiral, passada agora pelo namorato de T. Passaram pela placa dos últimos 1.200, Amílios mantém um corpo de vantagem para free place, terceira golação de namorato de T, depois vai correndo o admiral, surre de pura do trato. Lá por fora o penqueiro vai retomando a sexta posição, depois corre o ego de pôquer, número de bronze. Passaram a placa dos últimos 900 metros, Amílios mantém a ponta, um corpo e meio de vantagem, admiral tomou a segunda posição, free place corre em terceiro. Lá por fora a surre de pura do trato tomou a quarta, quinta posição do número 7 de admiral, depois corre o ego de pôquer. Lá por fora penqueiro, Ciro, Jorge, bronze até o último colocado, selo cheque, apenas 700 até o dia de chegada. E Amílios tirou para longe, tirou 2, 3, 4, corpos de vantagem, surre da pura do trato vai forçando a segunda posição. Em terceiro namorato de T, em quarto free place, em quinta admiral, em sexto lá por fora vai melhorando o ego de pôquer. Contorna a curva e entra pela reta final, apenas 400 metros, o amílios mantém 2 e 3 corpos de vantagem. Segunda posição lá por dentro de admiral, melhora a súlida por o trato, tenta evoluir no meio da pista o rolo de pôquer. 300 para o disco, o amílios, o joca ainda não fez correr, agora ajustou e ele tem a ponta, um corpo, um e meio. Vem ligeiro o número 5 de rolo de pôquer, pega a carreira lá da reta guarda do Ciro Jorge. Apenas 150 para o espelho e o amílios saiu tirando 3 e 4 e 5 corpos e do partido no disco inalcançável, cruzam a faixa final. Segunda admiral, depois Sérgio Jorge, o ego de pôquer e os demais. Cruzando o disco em primeiro, o amílios, foi o amílios de pelotas, de ponta a ponta, com muita autoridade. Segunda posição para o número 7 de admiral, em terceiro oito de Sérgio Jorge, quarta posição para o ego de pôquer, número 5. Em quinto, o número 11 de surda por o trato, sexta posição para a meia dúzia de namorato de T.